E vamos agora ao nosso Saúde e Nutrição. Olha, a alimentação desempenha um papel crucial na redução da inflamação no corpo. Certos alimentos são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar sintomas e promover a saúde. Incorporar esses alimentos na dieta pode ser realmente uma estratégia eficaz para controlar e diminuir essa inflamação no organismo. Alimentos para a desinflamação. Esse é o tema do nosso quadro de hoje. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda mais uma vez para falar desse assunto que é recorrente, sabia? É sempre comum encontrar esse histórico de pessoas Ah, eu acho que eu estou inchada, inflamada. Isso é comum, né? Bom dia. Bom dia. Isso é comum por conta que a gordura, o peso total da balança, eu sempre falo, não é só peso em gordura, a gente tem inflamação, temos retenção, a gente tem também estresse oxidativo que vai favorecer com que você tenha esse quadro inflamatório. Então, é um todo. Quando a pessoa está em obesidade ou com determinado tipo de patologia, é um todo que leva a isso. Nós já temos as nossas cartelinhas com perguntas para o nosso telespectador que acompanha aqui a nossa programação. No ar, a nossa primeira cartela. Quais são os principais alimentos que ajudam realmente a reduzir essa inflamação no corpo? Alimentos que são, que melhoram a desinflamação. Peixes, leguminosas, oleaginosas. Então, a gente pode citar peixes em geral, peixe, salmão, frutos do mar. Temos também oleaginosas como castanhas, castanha do Brasil, que é a do Pará. Nozes, iogurtes naturais podem ajudar a desinflamar. E também tem os chás, chás desinflamatórios que melhoram também essa questão. É interessante essa próxima pergunta também, está bem relacionada, né? Como é que essa alimentação faz a diferença em doenças que já são inflamatórias, como artrite e diabetes? Influencia diretamente? Influencia. Todo alimento desinflamatório vai melhorar a questão da inflamação, principalmente para quem tem dores articulares. É uma grande preocupação hoje em dia, porque muita gente chega em consultório com dores e às vezes até pensa que é dor do treino, né? Ah, é porque eu comecei a treinar, comecei a fazer uma atividade física e eu estou sentindo muita dor. Mas é porque aquela dor, ela já vinha de outro tipo de problema crônico e aí quando a gente coloca, inclui alimentos que desinflamam, aquela pessoa passa a ter menos dor. Exemplo, a gente tem um açafrão, que é a cúrcuma, que chega a ser um fitoterápico, mas é uma raiz natural, que você pode suplementar tanto em cápsula como em chá, que ela ajuda muito a desinflamar e aí entra dentro de uma refeição, incluída como um chá ou um fitoterápico para melhorar a desinflamação para quem tem artrite e diabetes também, porque os alimentos que são inflamatórios, eles são prejudiciais a qualquer doença crônica. Então quando você desinflama, você melhora até quadros também do diabetes. Olha que maravilha, tá aí, olha essa informação para você de caso que acompanha, vai anotando aí tudo, viu? A nossa próxima cartela, como evitar, existem alimentos realmente que ajudam a minimizar esses processos inflamatórios? Existe, eu citei a cúrcuma, mas a gente tem o gengibre, tem a canela, tem os chás de alecrim, a gente tem vários outros chás que incluem, mas alimentos, a gente tem os frutos do mar, peixes, oleaginosas, sopa de legumes, por exemplo, uma sopa rica em legumes com chuchu, abobrinha, abóbora, berinjela, com uma proteína de boa qualidade, um frango, um peixe ou uma carne, você pode estar incluindo essas sopas e estar consumindo diariamente, que ela também vai te ajudar na desinflamação. E os que a gente deve evitar para não ter esse quadro inflamatório? Bom, alimentos ultraprocessados, fast food, por exemplo, tem muita gente que tem o costume de pedir comida fora, e aí o que acontece? A gente não sabe como que aquela comida é preparada. A gente tem dentro de consultório diversos tipos de abordagem. Uma delas é dizer quais são os óleos que são inflamatórios, quais são os óleos que beneficiam a saúde. Os óleos que são inflamatórios é óleo de soja, que é muito utilizado, óleo de algodão, óleo de girassol, óleo de canola e tem outros óleos também que são inflamatórios. Esses são os mais comuns de se ver por aí nas cozinhas. E os óleos que não são desinflamatórios, a gente tem um azeite, na realidade não é óleo, é só azeite. Azeite de oliva, que pode ser o verdinho ou o vermelho. Acredita-se que o vermelho é melhor para fritar e o verdinho melhor para colocar na salada depois de pronta o alimento. Temos o óleo de coco e o azeite também de coco e a manteiga. Ah, e a banha suína também é uma boa opção. Então esses cinco são benéficos à saúde. Banha suína, azeite de coco, óleo de coco, manteiga e o azeite de oliva. São benéficos. Os outros já não são tão benéficos. E eles favorecem sim a inflamação. Então ultraprocessados, esse tipo de óleo, açúcares. Então esses alimentos vão piorar sim a inflamação. Está aí essa informação para você. Espero que você de casa esteja anotando. Eu já estou fazendo aqui a minha anotação mental. E olha só, mais essa perguntinha aqui dentro do nosso quadro. Qual é o papel dos antioxidantes na desinflamação e como podemos realmente incorporá-los em nossa dieta diária, do dia a dia? Bom, o antioxidante, ele vai favorecer muito na questão da desinflamação. Ele vai diminuir a oxidação, que é o que eu falei no início do programa. Quando a gente fala sobre inflamação, a gente realmente não tem aquelas células benéficas para fazer o processo certinho do nosso organismo. Então a gente precisa ter esse alimento de antioxidante para favorecer esse benefício de não ter essa oxidação das células. Então, alimentos como as frutas vermelhas. A gente tem o morango, o mirtilo, o cranberry. Temos outras frutas também que são antioxidantes dentro dessa tabela de cores. A uva também é muito boa. Tem também alimentos que são antioxidantes, mas são de cores verdes escuras, como couve, o brócolis, que a gente pode estar colocando tanto na nossa refeição, como pode estar adicionando açucos também. Tem a smoothie, o iogurte natural, por exemplo, como um morango, junto com alguma fruta ou até as alerginosas, são excelentes para a desinflamação. Maravilha. E tem telespectador interagindo aqui com a gente, viu? Dizendo que a banha suína sempre uso. Já ia perguntar. Muito boa. Pode continuar usando porque ela ajuda, sim, na desinflamação. Tá bom. Muito obrigada. É a Gisele aqui interagindo com a nossa programação. Olha, doutora, muito obrigada, Raquel, pelas informações. Eu adoro esse quadro porque realmente traz essa informação de forma bem simples para o nosso telespectador que às vezes está enfrentando dificuldades e uma coisinha ali que você fala faz a diferença no dia a dia e na alimentação das pessoas. Muito obrigada e até a próxima terça-feira com mais Saúde e Nutrição. Por nada. Obrigada a todos que estão assistindo. Sempre a gente conta com vocês para dar o próximo tema. Então é você de casa que escolhe. Então já manda para o Piauí no ar e manda também para a Raquel, nutricionista PI, que a gente vai escolher o próximo tema da próxima terça. Maravilha. Lembrando que tudo isso vai constar lá no nosso Instagram e também no YouTube da TV Antena 10. Combinado? 7h19 da manhã. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição.